Galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que o último episódio saiu lá no canal do Poké, então eu vou deixar o link na descrição, então dêem uma passadinha que é nóis, beleza? Acompanha a série porque tá muito fera e é isso aí, deixa o like e tchau! Gabriel, eu tô vendo! Caraca! Eu vi também! É muito grande, olha isso! Parece uma minhocona! Parece meu pipi! Não, não parece seu pipi, você sabe disso! É grande também! Caraca! Como a gente vai entrar pra matar ele? Não sei! Parece que eu já tô vendo aqui o baú onde tá a espada! Tá, eu acho que eu tive uma ideia! O quê? Vamos passar o obstáculo! Sim, o parkour! Mas, Gabriel, você sabe que isso é muito difícil, né? Eu sei, mas vamos tentar, né? Você acha mesmo que a gente vai conseguir? Eu acho que sim! Bom, então vamos, vai! É a nossa única chance de conseguir fazer isso! Tá, bom! Caraca! Ah, não é tão difícil! Não é tão difícil quanto eu imaginava! Mas, eu caí! Ah, Bianca! Cuidado, cuidado, cuidado! Tá, eu tô conseguindo passar! Eu tô com um pouco de fome aqui! Ah! Boa! Aqui! Aqui! Ah, pula! Boa, consegui? Aqui! Consegui! Consegui uma parte! Boa! Vem, Gabriel, só vem! Tá, eu tô indo! E? Hum! Hum! É muito difícil e pulo! Ai, Bianca! Você é uma sonsa! Calma, calma! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Aqui! Ah! É muito difícil! Ah! 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 Consegui! Ah, meu! Calma! Eu acho que agora eu consigo! É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil! Calma! Ai, meu Deus! Não tá dando, é sério! Esse aqui já tá bem mais difícil que o outro! Será que o terceiro vai ser pior ainda? Não sei! Bom! Um, dois, três! Consegui! Consegui pular! Boa! Um, dois, três! Consegui de novo! Parabéns! Aí, boa! Tô conseguindo, tô pegando o jeito! E aqui! Ah, eu também! Boa! Ah, não! Não acredito que eu caí! Não acredito que eu caí! Ah, Gabriel! Ah, meu! Você tá conseguindo? Ah, Gabriel! Tá, vamos tentar pela última vez! Aí, se a gente não conseguir, a gente ir para outro plano, tá bom? Tá! Aqui! 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 Boa! Tô conseguindo! Beleza! Três, dois, um e... Pulei! Três, dois, um e... Ah! Pulei de novo! Tô conseguindo, tô conseguindo! Ah, não! Cai! Gabriel! Tenta você! Tá, deixa eu tentar mais uma vez! Vai, vai lá! Tá! Eu vou ver... Enquanto isso, eu vou vendo se... Se eu consigo ver outro jeito da gente entrar! Tô com isso! Bom! Vamos tentar, vamos tentar! É muito difícil, cara! É muito, muito, muito difícil! É, eu também acho! Eu vou tentar mais uma vez! Eu vou tentar... Mais uma vez! Eu quero ver quem vai me parar! Aqui! 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 Pronto! Tô conseguindo! Tô conseguindo, tô conseguindo! Vai! Boa! Mano, por quê? Aqui, boa! Tô conseguindo! Bulei! Ah, não! Não, caí, caí! Não tem como, não tem como! Eu já tô muito fraca! Já caí muitas vezes! Eu vou acabar me machucando muito! É... Tá, eu vou tentar minha última, ó! Tá! Enquanto isso, eu vou vendo se... Tem alguma outra forma da gente entrar lá! Consegui! Não tem... Não! Tá muito estranho isso daqui! O que... Oi! Conseguiu? Eu tô aqui! O que que eu faço agora? Bom, pula... Pra dentro! Ah, não! Você não caiu, né, Gabriel? Você não caiu, né, Gabriel? Tá, tá! Vamos tentar, então! Eu tive uma ideia! Acho que é mais fácil fazer isso aqui, não é não? Aê! Boa! Então, faz! Faz um buraco! Já fiz! Boa, boa, Gabriel! Ah, Bianca! Parece que eu tô vendo o baú ali! O baú? É, o baú deve ser aquele... Aquele que tem espada, né? Sim! Tá, eu tive uma ideia! Ah... Pera! Será que tem alguma coisa aí embaixo? Não, não tem nada! Parece que era pra gente ter pulado ali pra cá! Só que a gente foi mais inteligente e fez um buraco mesmo! É... Tá... Ah... Deixa eu ver... Bom, Gabriel! Eu tive uma ideia! O que você teve de ideia? Já que você é menino e é mais forte... Que tal você... Você ir nela? Você começar a batalhar com ela... Eu? Sim! E eu vou por trás e tento pegar a espada! Tá, é... Tá, Bianca! Pode ser... Bianca! Ah! Eu achei... Olha só! Você é meia bura! Por quê? Você desceu aqui e falou que não tinha nada! Como assim? Eu achei um negócio ali! Olha você! Ah, pulei! Caraca, tem... Isso aqui não tava aqui! Ah, não tava! Que... Não tem nada aqui dentro! É, porque eu peguei! Que que tem? Que que tem? Tinha essa armadura aqui que parece ser muito mais forte! Meu Deus! Só tinha uma? Só tinha uma! Bom, então você fica com ela! E tinha esse negócio aqui também, ó! Que que é isso? Não sei! Deixa eu ver o que que ele faz! Ah, parece que é mais forte que a minha espada! Bom, então vamos fazer esse plano mesmo! Eu vou por cima... Ah, como que eu... Já sei, já sei! Tinha uma ideia, Gabriel! Você mata ela! Enquanto eu vou por cima aí, eu tento quebrar alguma coisa lá em cima pra cair! Tá bom? Ai, tô nesse caso dela! Tá, calma! Droga, droga, droga! Cuidado! Vai, perca logo! Tô indo, tô indo, tô indo! Calma! Tô, 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 tô! Tô quebrando! Por favor! Droga, 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 droga! Vai logo! Que? Peguei! Pegou! Peguei, peguei! Vai, 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 vai! Que bom! Sai, Bianca! Calma, calma! A gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo! Não bate nela, senão ela vai em você! Não, parece que ela tá tranquila Ah, tá Boa, boa Boa Boa, vamos matar, vamos matar A gente vai conseguir Droga Bom, se você estiver fraco, pode ir pra trás, que eu tô bem forte Eu tô forte Que boa, consegui, consegui, boa Matamos Matamos Meu Deus Meu Deus Que susto Ah, caraca Nossa, essa foi por pouco Mas a gente conseguiu, Gabriel Sim Boa, boa, boa Nossa Essa fase foi bem difícil Olha isso, essa armadura minha é muito forte Sim Será que a gente vai ter que devolver antes de ir pra Arcádia? Porque ela é muito forte e iria ajudar a gente muito Olha isso Hã? Olha como é que eu caio Fico olhando Olha que legal Eu quero ela pra mim Caraca Olha só, olha só, olha só Deixa eu ver Fico olhando como é que eu vou cair Caraca, você tá planando Ah, eu acho que você deve ter poder de galinha É, eu tenho os seus poderes Não Ah, Gabriel Caraca, mas Que legal, sério Mas a gente tem que agora voltar E mostrar isso aí pro Mostrar a espada pro Pra aquele velhinho lá Sim, então vambora logo, vai Vamos E... Vamos lá, Gabriel Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau